E aí amigo do canal tudo bem com você hoje o canal respondendo a um pedido do amigo inscrito vai trazer a melhor forma de ligar seus painéis fotovoltaicos de montar seu sistema solar off grid utilizando um PWM para poder ter maior eficiência como amigo inscrito de estar se você eu sei que você não recomenda o PWM não recomendo mesmo mas às vezes a gente só tem o PWM a gente não tá com condição de comprar um outro que é um pouquinho mais caro que é mais eficiente então mostra aí para gente dê aí as dicas de como fazer o sistema mais eficiente com nosso PWM para gente tirar um pouquinho mais de energia solar do nosso sistema off grid então vamos aí obedecer fazer algo pedido do amigo inscrito e vamos colocar para vocês aqui dicas na montagem na formação da string da placa solar EA dica de escolha da placa para que você monte com sistema mesmo com seu PWM de qualquer marca viu pessoal esse negócio de marcar B ou C o PWM de qualquer marca ali ele vai praticamente fazer a mesma coisa algum só com software mais avançado com a funçãozinha load com uma programação mas na parte de desempenho aí de regular atenção que é o que ele faz é um mero regulador de atenção vai ser praticamente a mesma coisa então canal vai trazer as dicas aí para ser montar seu sistema com e com ele com mais eficiência sem perder menos beleza gostou aí da aula tá com o like taca 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 o like também não se inscreve aí de se inscrever e ativar o Sininho o Sininho é muito importante para quando o vídeo do cara subir você lá e tá subiu vou lá vou pedir o saldo participar da brincadeira lá no final do vídeo vou aprender de forma gratuita que ele vai trazer informação não vai vender cursinho e vou aprender a ter um sistema mais eficiente e ainda vou brincar um pouquinho ter humor para alegrar a vida beleza vejam pessoal Essas são as dicas aqui que a gente vai trazer para que você utilizando PWM você tenha mais eficiência aí no seu sistema a primeira dica que a gente dá primeira logo de cara vai comprar um PWM escolha o de maior corrente possível e aí você vai entender porquê só para relembrar aí nós vamos mostrar aqui com o exemplo de uma placa de 150 o quanto você perde com um PWM veja uma placa de 150 watts ela tem aí 18 volts de VMP que é voltagem circuito fechado com 8.3 amperes de corrente corrente que isso multiplicado pelo outro dá os 150 watts o que que acontece quando você ligou uma placa aí de 150 não regulador PWM ele vai um controlador de carga que é um mero regulador de tensão ele vai regular atenção ele vai receber ali os 18 VMP que quando você colocou aqui fechou o circuito atenção vira a VMP então ele já entra 18 volts aqui e a corrente o PWM ele não tem ganho de corrente ou seja se ele entrou 8.3 amperes aqui na entrada dele o máximo que ele vai sair é 8.3 amperes mesmo que ele seja de 30 40 50 60 amperes ele não vai ter ganho então o que que ocorre aqui se você mantém aí a corrente de entrada 8.3 a máxima isso vamos dizer que ela tá produzindo a máxima e ele tá saindo aí próximo da máxima os 8.3 porém atenção ele regulou porque seu banco de baterias aqui se for 12 volts ele vai liberar no máximo 14.4 para recarga então sua potência vai ser atenção vezes a corrente de saída você já perdeu aqui veja de 150 para 119 30 e um óleo você já perdeu isso sem calcular as perdas normais do sistema só para você ver como o sistema utilizando um PWM já tem uma grande perda então qual é a segunda dica aí para que a gente diminui essa perda e trabalhe com um pouquinho mais de eficiência no sistema PWM é deixar a tensão de entrada o mais próximo da tensão de saída por exemplo você vai trabalhar em uma no banco de bateria de 12 volts você sabe aí que cada placa de vmp tem 18 volts você vai trabalhar no banco de 12 com recarga de 14.4 corrigindo e sabe que suas placas 150 18 volts volts se você colocar suas placas em série no PWM você vai levar essa tensão lá para cima e aí quando você levar a tensão lá para cima no associação em série você mantém a corrente ou seja ele passa os mesmo 8.3 ampere e essa tensão aí que tá lá agora para casa mais de 50 volts ele vai chegar aqui ele vai cortar só vai deixar passar os 14.4 e aí de uma associação aí de 450 volts se você colocar tudo em em série ele só vai passar os menos 139 watts porque ele não tem ganho transformando tensão a de excedente em corrente agora quando você faz associação aí em paralelo você manteve a tensão de 18 volts MP e você multiplicou por três a corrente aí a corrente vai passar lá dos 24 amperes então você vai ter aqui 24 amperes vezes a tensão de recarga que é 14.4 e aí você vai ter um valor muito maior aqui se você multiplicar em 24.9 amperes vezes os 14.4 você vai ver que chega aí bem mais aproximado do valor dos 450 watts do que na associação em série então você tem que sempre associar sua placa aí com a tensão mais baixa possível para poder obter um desempenhozinho melhor aí no PWM a outra dica é vai comprar como eu já tinha falado um PWM escolha sempre o de maior corrente porque você vai ver o seguinte vamos dizer que esse PWM aqui fosse de 20 amperes aí você tá associando três placas em paralelo você ia ter aqui 23 x 8 24 24.9 ou seja era uma corrente maior do que o controlador pode suportar e você diz não então vai só sem série que a corrente vai ser menor vai ser a corrente de uma placa mas aí a tensão tá elevada e aí você perderia um desempenho muito grande porque o seu controlador PWM não tem corrente suficiente então o que você faria ou você compraria um PWM com a corrente bem mais elevada de 50 60 amperes ou você utilizaria dois controladores PWM no mesmo banco dividindo as placas em paralelo por um exemplo fosse de 20 você botaria duas placas em paralelo em um controlador PWM e as outras duas placas de somando 20 amperes no outro controlador PWM e os dois em dois em paralelo no banco de baterias aí sim você aproveitaria uma associação melhor e aí se o seu banco fosse de 24 volts aí você sabe que os 24 volts do banco ele é uma recarga de 28.8 Qual associação que a gente colocaria nesse caso se você colocar duas placas de 150 em série você já vai ali para 44 volts volts VOC e 36 VMP Qual é a dica então para quem vai usar um banco de 24 volts com um PWM veja se você puder substituir essas placas 150 por uma de 270 você vai ter uma VMP bem mais baixa ou seja você vai reduzir aí de 30 para 28.8 porque lembre que no banco de 24 ou a recarga em 28.8 volts então você vai ter uma perda bem menor ou seja de 30 para 28.8 em torno de 1.2 volts você já vai aproveitar mais o seu tempo a sua produção solar aí com esse PWM então você poderia colocar aí num PWM de 20 ampere você poderia colocar duas placas aí de 270 em paralelo estaria com a tensão mais baixa aí a VMP em torno dos 30 volts estaria 9 em 9 porque uma placa de 270 watts em torno de 9 ampere aí você colocou as duas em em paralelo você foi para 18 você ficou dentro da corrente aí do PWM que ele pode controlar que é até 20 e aí você teria uma perda menor você teria aí os 18 volts 18 não 28.8 volts que eu banquei de 24 com uma corrente de 9 ampere então 28.8 vezes 9 ampere é bem próximo do da potência máxima que seria 30 volts vezes os 9 que 30 volts vezes 9 ampere dá 270 watts essa única forma assim que você consegue usar um PWM essas dicas com mais eficiência você obedecendo aí essa proporção entre entrada de tensão e a saída colocando mais próximo possível sempre utilizar corrente máxima do PWM se não tiver use PWM em em paralelo para colocar as placas em paralelo garantir a menor tensão e a maior corrente de saída porque como ele não é um MPPT ele não vai trabalhar convertendo essa dentro de tensão em corrente e essa seria a forma de você que tem um PWM utilizar e seu sistema sem perder tanto e aí chegou chegou meu povo momento especial aí aquele momento em que os amigos quando o vídeo subiu o sininho aqui no ponto avisou olha pessoal o vídeo do cabra acabou de sair aquele 6 primeiros que chegaram lá tá assim eu quero o meu salvo e passar o seu recado agora vão receber aqui seu recado no espaço da galera vamos ver aí quem foram os amigos aquilo mais ligeiro nem fogo no meio da mata chegou aí tá assim cheguei primeiro é um arquibonete que era o meu salvo e mande meu recado vamos ver quem todo cabra bom nosso amigo aí eu peraí 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 que nem esse papelão eu já ia pegar o papel do salve passada aí aí eu lembrei que nem esse não é esse aqui aí agora sim tava aí subindo nosso amigo Marcos Barreto de Várzea Paulista São Paulo chegou e disse quero meu salve faz tempo que eu não peço grande salve grande abraço aí o amigo Marcos Barreto nosso amigo Sérgio Ferreira o Sérgio tem vovó bom que acaba bom que acaba bom que acaba bom grande abraço aí o amigo valeu pela participação aí pelo apoio ao canal mas nosso amigo Cristiano tá fiz o meu salvo que era pra Milena que cuida aí do meu nosso amigo grande abraço aí para vocês tem mais nosso amigo Alex Ferreira e Aracaju Sergipe também aí curtindo e apoiando o canal grande abraço ao amigo força aí e vamos produzir aí energia de autonomia né tem mais nosso amigo João Bosco lá de Porto Velho grande abraço aí o amigo porque o canal aprendendo e com um pouco de injecção aí para alegar a vida né não e nosso amigo também Alex aí o Alex lá de Salvador Bahia porque o canal dando apoio e quero meu salve quero aí receber o carinho do canal grande abraço amigo Alex e um grande abraço a todos os amigos inscritos um salve especial para todos os amigos inscritos assistam o vídeo quer apoiar o canal pode se você assistir o vídeo o completo do início ao fim deixar um comercialzinho rolando você já está ajudando o canal beleza ajuda aí o canal fazendo um comentário faculdade e bota o vídeo aí eu vou botar aqui o vídeo deixa o vídeo rolando aí até chegar no final para ajudar aí o canal beleza valeu